Não. Bom dia. O swap de hoje pode ter outro tom, não tem tom nenhum. Por que não, Alisson? Porque o BC, Thiagão, está fazendo isso há mais de mês. Então, assim, para ele sinalizar algo efetivo, tem que sair dessa... O dólar perdendo o mínimo é venda, hein, galera? Stop curtinho, hein? Então, assim, o Thiagão, para o BC mostrar para o mercado que realmente, ó, abaixo do 3,20, não quero dólar, estou extremamente incomodado, ele vai ter que sair desse marasmo de 10 mil swap por dia, 10 mil swap por dia, isso aí é peanuts para o mercado. Ele vai ter que mostrar de outra maneira, entendeu? De outra forma, ele pode mostrar, pode, de repente ele até vai, né? De repente ele aumenta para 50 mil, contrato, sei lá, sinaliza de alguma outra forma. Com esses mesmos 10 mil que ele está ofertando, não quer dizer nada para o mercado, cara. Não está dando outro tom nenhum. Ok? Tá bom? Bateram até o 99, nada nas rentes, vai sair o número. 20 segundos para o dado, tranquilidade. Tá bom? Olha lá, 4,5, os spreads ficaram largos. Ó, eles começaram a desligar os robôs, ó, desligaram os robôs. 5 minutos para o número, vamos lá. Boa sorte a todos os navegantes da nave mãe. Saiu acima da expectativa, galerinha. 20 é venda. Deixa uma venda no 20. 20. Baixo do bola, com fluxo, a ideia é trabalhar vendendo. Pô, Alisson vende. Bate o dólar, galera. Ih, bola, comprador. Estou fora. Vamos ver se ele descola desse preço aí. É só calibrar. Ah, e aí, e agora? E agora? E agora? Vamos lá. Alvo 8,8. Quer especular uma comprinha no 8,8? Olha isso, cara. A tendência, o lado ruim. Esse é o lado ruim. Maldade. Nós vamos testar o quê? Ali sim. A nossa variação de 1%. Tentar fazer uma compra. Vamos estopar no 8,4. É. Fazer uma... Tentar um contra-tendência, né, galera? Bom, vamos lá. Vamos lá. Galera, não sair 8,8, não adianta ficar chorando. Se você acredita na operação, paga um pedágio. Toma 9,5. Não adianta. Não adianta o mercado agora ir para o 95. Ah, não pegou, não pegou, não pegou. Não adianta ficar chorando. Está vendo que não está chegando no teu preço? Tenha atitude. Se você acredita na operação. Tenha atitude. Não adianta vocês ficarem escrevendo, o mercado andando. Ficar escrevendo. Ah, não pegou, não pegou, não pegou, não pegou, não pegou, não pegou, não pegou. Você quer o quê? Um lenço? Vamos lá. Ele tem que ganhar o 90 agora, senhoras e senhores. Se ele ganhou 90, aí a gente vai ficar um pouco mais confortável. Por quê? Rindo à toa. Beleza, Romulo? Show. Bom. Essa ainda deu um calor, hein, galera? Porra. Tullet me fez suar frio ali. Galerinha que está mandando aqui, meta batida, meta batida, meta batida, meta batida, galera, tchau. Tchau, boas Olimpíadas, tchau. Não quero mais ver vocês por aqui. Não, galera, pô, isso aqui está desenhado para vocês desde, ó, isso aqui está desenhado para vocês, galera, esse 88 aqui, ó, está desenhado para vocês, ó, 4 horas atrás, né, são 9h50, né, quando era 5h30 da manhã, né, 5h50 da manhã, 5h40 da manhã, já tinha esse número aqui para vocês. Tchau, 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 tchau.